Ok amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite Guilherme Camarda. Boa noite Flávio, boa noite pra você, ligadinho no Mesa Redonda. Já aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, certo? No Twitter é arroba Mesa Redonda, certo? No YouTube você pode acompanhar nossos vídeos pelo youtube.com barra Mesa Redonda. E você pode acompanhar nosso programa também ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetaesportiva.com. Você pode mandar também sua foto ou vídeo pelo canal do torcedor no WhatsApp 11 994791633, repetindo 11 994791633. E claro, interaja conosco pela hashtag Mesa Redonda. E também responda a nossa enquete que hoje é Quem termina o primeiro turno na liderança do Brasileirão? Já vou falar pra vocês dos presentes interagindo pela hashtag, certo? Flamengo ou Santos? Você pode responder pelo site gazetesportiva.com. Vamos para o presente que já tá garantido pra você, né Flávio? Primeiro presente que tá garantido. Sim, esse tá. Que é esse boné do Palmeiras maravilhoso da loja Gold Placa lá de Santo André, mais uma coleção de livros Os Futebolíssimos. Mais um par de ingressos também, viu Flávio? Pro show do Moacir Franco, quarta-feira. Você também vai concorrer a tudo isso de uma vez. Vai ser lá no Teatro Santander, eu vou nessa aí, vai ser muito legal. Ó, não é um show, é um mega show. Mega show. Mega show, além de ser palmeirense, né? Então tem que mandar bastante mensagem pela hashtag Mesa Redonda lá, porque se a gente entrar nos trends, aí tem mais prêmio. Ó, vou só passar aqui rapidinho. Tem um monte de coisa pra você lá. Então, mande sua pergunta e comente o programa, valeu? Ó, como eu já disse antes, não há nenhuma razão pra que vocês não nos coloquem no primeiro lugar nos Trentoves de novo. Porque hoje, cara, a entrevista do Paulo Nobre vai ser daquelas e não esquecer mais. Vai ser um fuzuê na rede social já, já. Daqui a pouco a entrevista vai pro ar. Vai ser um fuzuê. Posso garantir pra vocês, vocês vão ouvir coisas que vocês nunca imaginaram que vocês fossem ouvir do Paulo Nobre. Pô, Flávio, fala alguma coisinha que ele tenha dito, pô. Olha, tem, por exemplo, uma caixa surpresa onde ele tira a foto da dona Leila Pereira. Será que ele disse? Meu Deus. Aí eu perguntei assim, Paulo e a Michele, né? Por que você não consegue trabalhar com o pessoal da Crefisa? E ele respondeu. Ixi. Opa, então ele respondeu. Olha, o bicho tá pegando. O que você acha do Adolescentro e Matos? Você acha do Filipão? Olha, o bicho pega. Eu fiquei assustado com algumas coisas que aconteceram lá. Falando em Palmeiras, um campeoníssimo pelo Palmeiras está aqui com a gente. O homem tem todos os títulos possíveis no futebol. Vamos lá. Fera do vôlei, fera do basquete, fera na gestão. Você foi o Matos de antes ou o Matos é o Bruno Noura de hoje? Ou não tem nada a ver com a conta conta? Boa noite, Zé Carlos Bruno Noura. Boa noite. Logo de cara, sim, você vai botar. Ah, lógico, é assim. Não, bem diferente. São estilos diferentes, né? Bem diferente. Eu não tenho esse estilo de tantas contratações, coisas do tipo. Eu sou um pouco mais conservador nessa situação. E também são posições diferentes, né? Porque na época da Parmalat eu era diretor da empresa e não do clube, né? E na época que eu fui para o clube a segunda vez eu não era só do futebol. Eu era CEO do clube. Então, às vezes, confundiram muito as situações do futebol, também com a situação do Palmeiras em si. Então, não era só do futebol. Mas o Matos tem um estilo bastante ousado. Acho que é um estilo diferente um pouco do meu. Daqui a pouco, a entrevista com o Paulo Nobre. O que você pensa de Paulo Nobre? Eu acho que o Paulo Nobre, ele entrou num momento em que o Palmeiras mais precisava de uma pessoa como ele. Porque o Palmeiras não tinha, eu lembro que eu cheguei junto com ele, não tinha, era zero de caixa. Zero, zero, zero. Não tinha dinheiro para nada, nenhuma receita, absolutamente nada. E ele, da maneira dele, ele fez um fundo, colocou o dinheiro, colocou o Palmeiras para se sustentar durante dois anos. Para depois, então, aplicar o planejamento que nós tínhamos feito após, com as receitas todas que entraram. Então, acho que o Palmeiras foi, o Paulo Nobre foi para o Palmeiras numa determinada comparação com uma Parmalat quando chegou. Legal, daqui a pouco nós vamos ouvir o Paulo Nobre. Fala, né, dessa história, do que significou para ele o Palmeiras, etc. Boa noite, Celso Catozo. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Flamengo. Boa noite, Ivan Peta. Boa noite, Grande Miller. O Alexandre Galo está chegando. Daqui a pouco ele entra nesse nosso grupo. Hashtag Mesa Redonda, participe, tem muito prêmio legal e daqui a pouquinho entra a entrevista do Paulo Nobre. Olha, eu queria cumprimentar os caras do VAR. Vou aplaudir. Eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje, eles conseguiram marcar um pênalti nas seguintes condições. Fora da área e não foi falta. E eles com o VAR conseguiram marcar pênalti no lance. Fora da área que não foi falta. Parabéns. Sensacional. Mas pelo menos conseguiram manter o equilíbrio do campeonato. Olha, parabéns. Vamos ver. Lógico que quando você perde jogadores importantes, atrapalha o desenvolvimento do trabalho. Mas os treinadores no Brasil estão muito acostumados com isso. Perder jogadores a todo momento. Talvez por isso que a gente tem que manter sempre um nível de criatividade muito alto para conseguir manter o trabalho alinhado e quem entre, dê conta do recado. Pela presença do VAR, que é uma ferramenta boa. Fora a gente ter algumas situações de erro de interpretação, eu acho que todo mundo tem que aceitar esse preço, pagar. Tomara que a gente não aconteça mais com o Atlético, a gente possa daqui a pouco diminuir o máximo esse tipo de situação. O partido que nos tocou foi o mais grosseiro nesse aspecto. O equipo esperava todo o tempo tirar-se e esperar e tirar-se e esperar. Entre os dois tempos, foi muito grosseiro. Então isso generou um pouco de tensão. O partido se terminou e não há nenhum tipo de rencor por nada. Coisa do jogo, discussão do jogo ali, não tem nada a ver, sabe? Quem está mais acostumado a estar dentro do campo, naquela beirada, é um jogo muito sanguíneo, é um jogo mental, é um jogo também de teste mental entre as comissões. Com esse empate, o Santos ficou a dois pontos do líder Flamengo na vice-liderança. Aliás, no próximo final de semana, no Maracanã, encontro de líder com vice-líder. Será que o técnico Sampaoli entende que a partida do final de semana pode ser considerada como uma verdadeira decisão de campeonato? Nós temos que recuperar os pontos que perdemos aqui no partido que vem. Nós tocamos agora com um rival muito forte, muito forte, que conseguiu formar um equipe superlativo para a média deste torneio. E, bueno, tendremos que trabalhar muito na semana para que isso suceda. Bom, um duelo dos dois técnicos estrangeiros, o líder e o vice-líder, e o bicho vai pegar lá no final de semana. Miller, boa noite. O que você pode falar dessa, inclusive da confusão? Acaba mesmo ali? Não tem problema? Boa noite, Flavito. Olha, o resultado não foi o que eu vi o jogo. Eu assisti essa partida em casa, e se terminasse 4x1 para o Santos, seria um resultado normal. Pelo volume de jogo apresentado pelo time do Santos. Para mim, o Atlético-Pranense achou um gol, tirando aquela oportunidade das duas defesas do Everton, mas eu acho que o Santos mereceu vencer a partida por 3x4 gols de diferença, principalmente no segundo tempo, bombardeou o Atlético-Pranense, né? O time tem muitas alternativas de dinâmica de jogo lá na frente, o Santos. O time do Sampaoli não muda o seu estilo de jogo, isso que eu acho legal. Independente das polêmicas, eu acho que o Santos hoje, se eu fosse o Sampaoli, eu só falava assim na entrevista, olha, o meu time está de parabéns, porque hoje, mesmo empatando um a um, esse resultado, para mim, não significa muita coisa pelo que o meu time apresentou dentro de campo. Porque o Santos mereceu a vitória, no segundo tempo principalmente, porque foi para cima do Atlético-Pranense e não venceu, porque o goleiro do Atlético-Pranense, ele é muito bom, era goleiro do São Paulo, muito bom goleiro, e fechou o gol de novo, hoje na Vila Belmiro. Ô, vamos perto, o Santos tem chance de ganhar no Flamengo no Rio? Boa noite. Tem, Flávio, boa noite. Deixa eu mandar um abraço aqui a vocês. São Maguila, José Ferreira e a família Serrano lá na Vila Maria. É José Ferreira Neto? Não, é, não é, será que é a parante dele? Eu sei que bem, jogou aqui, José Ferreira. Tem condições de terminar o primeiro turno líder. Ó, primeiro que vai ser um jogão no, é no sábado, né? Esse jogo é no sábado, Santos e Flamengo. No sábado e com o português, que é ganhar o campeonato brasileiro. Ele falou esse negócio de torneio aí, internacional, que você sabe qual é o time que gosta de ganhar torneio internacional? E o São Paulo era ali, eu gostei da briga ali, todo um dé, baixinho, parrodinho, que o Milão falou, olha aí, meu, o Santos não merecia sair com o empate não, merecia sair com os três pontos. E esse hábito aí, pro Ravel, é o hábito que apritou o jogo do São Paulo contra o Ceará, na estrela do Daniel Alves. teve lá aquele pênalti lá, do Volpe, do Volpe, escandaloso, e hoje pra mim aí, mesmo, e hoje pra mim, ali o Gaspazinho, Mas o Santos não merecia perder, não, mesmo não sendo pênalti, mas o Santos jogou muito, e cem jogadores que foram pra seleção sul-americana, né? Um monte, e fez uma grande partida, o Atlético-Planense também tá envolvido numa final de Copa do Brasil na quarta-feira, mas foi um belo jogo do Santos. Uma briga aí, os caras tivemos. Tá lá, tá bom. Hein, Chico? Como nos velhos tempos, se bem que eles só assistem. Você gosta, você ama isso. Ah, o futebol é assim mesmo, como disse o Thiago Nunes, é um jogo sanguíneo. 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 É, mas se não tivesse a turma do Deixa Disso, eles iam se pegar, Será? Primeiro auxiliar do... Eu acho que os caras falam muito, pé, deixa comigo, sai daí, quando o cara solta falar, tá, ele tava brincando. Não, esse Thiago Nunes tá me surpreendendo em todos os aspectos. Tá se mostrando um técnico que tem o vestiário. Coisa que eu não imaginava. Não é à toa que ele chegou na final da Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre. Campeão da Sul-Americana também. É. E ganhou a Sul-Americana. E ganhou a Sul-Americana. Quer dizer, ele é um treinador da Nova Safra, que chega humilde e quietinho, usa terno e gravata, chega na... Parece o Mauricinho, né? Você não fala que ele é técnico de futebol, você acha que ele é outra coisa. É gerente de TI, uma coisa assim, né? Menos jogador de... Menos treinador de futebol. E ele tá mostrando que ele sabe mexer no time. Eu concordo com o Miller, que o goleiro foi o... O Léo. Os dois goleiros foram de São Paulo. Os dois que jogaram hoje. É. Os dois que jogaram hoje. O Ederson e o Léo. Exatamente. Ele foi muito bem. É verso. Evitou a vitória do Santos. E concordo com você que também, depois do acontecer o pênalti, não. Ah, vou ver, vai. Vamos ver. Então, Flávio, se você me permite só falar uma coisa, desse jogo Santos e Flamengo, eu não acho nenhum absurdo imaginar o Santos vencendo o Flamengo lá, não. O Flamengo gosta de jogar pra frente, deixa uns espaços lá atrás. Maracanã lotada, tudo pra rechame, tem tudo pra dar um... Ah, não sei não. O que chama a atenção do Flamengo só é o ataque. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 16 gols. Da média superior a três gols por partido. O Celso e o ataque do Santos, o ataque do Flamengo, os dois aí você tiza, né? Bruno Henrique e Gabriel. Vai ser um jogo muito gostoso. Eu espero que sim. Pelo menos essa é a expectativa. Não, não tem como se decepcionar, porque os dois atacam mesmo. Agora, tem uma história também, né? Se o Flamengo venceu o Santos, já abre cinco. Do Santos. Do Santos. Mas o Palmeiras pode chegar mais perto. O Palmeiras tem o jogo na terça e depois tem o outro... Conto Goiás, né? É, Fluminense. 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 Gente, o VAR se aprimorando no Brasil. Que coisa espetacular. Um pênalti fora da área que não foi falta. Não foi falta. E foi fora. Olha, inacreditável. Parabéns, gente. A Comissão Arbitrária do Brasil é um negócio sensacional. É claro também que com isso o campeonato ficou mais equilibrado. Porque se o Santos perde, esse jogo... Nós não teremos essa enquete, por exemplo, né? Não daria para o Santos passar. Com esse gol do VAR, vamos ver. Gente do céu. Ó, aí houve qualquer coisinha, já foi fora da área, já acabou. Aí ele dá fora da área. Mas como ele é convicto, né? Como ele é... Primeiro, que falta foi essa aí? Então, Flávio, você sabe que... Foi nada. Num primeiro momento, acho que não foi nada mesmo. Mas depois, na sequência, tem um toquezinho no pé do Marinho. Olha só. Quando ele vai entrar na área... Ó, dá uma observada agora. Ó lá. Nesse momento, ele pega o pé direito dele e ele cai aqui dentro da área. Então, não houve a falta fora. A falta não houve. Mas esse pé dentro da área... Ah, ó. Nesse momento, quer ver? Ó. Tem um toquezinho. Onde houve a falta foi fora da área. Não, dentro da área. É um toque justamente no jogador atlético no pé do Marinho. Pra derrubar o Marinho. Ah, aí eu monto isso. Ó, ó. Ó lá. Ele dá uma batida no pé do Marinho. É, sabe o que eu acho que acabaria com esse problema todo? Passar a imagem do VAR no estádio. Pra todo mundo ver. Na televisão. Que a Inglaterra... E ele... Eu acho que seria legal também trocar os atos, né? Fazer gente que tem a competência. Porque esses caras aí é inacreditável. Eu vou na contramão de todo mundo. Pra mim foi pênalti. Não é um empurrão fora da área. É, quando ele entra na área tem um toque no pé direito dele. Ó, observa ali. Quer ver? Ele entra, vai entrar na área. Ó, bum. Ele já tá caindo e tem o toque. Miller, você viu esse toque? Ele já passou sozinho. Foi um beijo na chuteira, né? Mas tem. O Marinho cai sozinho. Ele já vem caindo. Na verdade, ele tá se jogando porque ele sabia que tinha o VAR e tal. Sabe que esses caras são incompetentes. Ele falou, vai, vamos ver se a gente consegue descolar um VARzinho aí e tal. Aí fica, meu Deus do céu. Você conseguiu. Vamos perguntar. Você que é um pênaltizeiro. Você adora dar pênalti. Não, o negócio é mão na área. Pra mim tudo é pênalti. É. Mão, mão. Você e aí? Aí pra mim não foi não. Não teve uma mão ali e não foi. Celso. Bateu na mão pra mim. Você sabe que o prêmio foi pênalti. Não, você foi. Chico, pra mim não foi nada. Agora olhando de perto assim, na construção não tem nada. O Marinho cai na área. Vendo assim não houve nada. O grande adversário dele ali, do Marinho ali, Flavito, é a grama, né? Ah, ele pode ter tropeçado na linha da área. Ali. Ele tropeçou na linha da área. Ele tropeçou na grama. Esquim Santos tem alguns fantasmas, né? Então algum fantasma pode ter metido na caneta. Tem o toque ali no Marinho, sim, dentro da área. Ele tropeça na grama. Ele já tá caindo, mas tem o toque, ué. Ó, quer ver? Ó, ó, ó. Agora, ó lá. Ah, quer isso aí? Tá vendo o que ali? Ô Flávio. Nossa senhora. Ô Flávio, como falava o Oscar Roberto Godoy, nosso ex-companheiro. Pênalti de jabuticaba? Não, esse pênalti de jabuticaba não. O jogador, quando dobra o joelho, amigo, esquece. Aí ele se joga, ele já vem se jogando. Ele já, ele desiste da jogada. Meu Deus. Ele desiste da jogada. O Marinho até agora não entendeu o que que o Giz marcou. É uma coisa vexatória. Até porque nenhum jogador do Santos reclamou, Flávio. Ó, ia ter o calço ali. Eu vejo. Meu Deus do céu. E eu acho que é justamente isso. Ele marcou... Você tá querendo arrumar um emprego de VAR, né? Só pode ser isso. Aí cai sozinho. Nossa Senhora. Isso, a Borde tá louca da vida com essa palhaçada aqui no Brasil, né? Sem negócio, os caras ficarem encaçando o faltinho e tal, equilibrando o campeonato. E tava, tinha dado uma melhorada. Agora esse final de semana já foi um lixo. Já marcaram pelo tudo quanto foi jeito. Inventaram isso aí. Qual foi o tempo da... Pra tomar decisão? Uns cinco, seis minutos. Cinco minutos. Também, né? Não, pra fazer isso. Pra fazer, ainda pra fazer isso. Cinco minutos. Caramba, a gente quando vai, né? Pra aquela casinha lá pra fazer... Ninguém demora cinco minutos. Pra fazer essas coisas. Quando você vai no banheiro, ninguém demora cinco minutos do banheiro. O que chama a atenção é que... E eles demoram cinco minutos pra fazer isso. O que chama a atenção é que esse árbitro, ele não marcou aquele pênalti escandaloso no jogo de São Paulo e Ceará, que era claríssimo, e marcou esse que realmente você tem que olhar com uma lupa pra ver. Muito, muito, muito lupa. Quer dizer, só eu vi. Só você viu. Parabéns, senhora. É que eu troquei os óculos, né? A torcida do Santos ria. A torcida do Santos começou a dar risada. E o Thiago Nunes cobrava porque realmente teve a ver com o negócio da pressão do São Paulo. Claro que teve, lógico. E tem Santista mandando mensagem aqui falando que é Santista, mas tem consciência que não foi pênalti. Então, quer dizer, o Celso Cardoso... Com uma expulsão do Gustavo Henrique lá no... Olha só, o Santos era líder, eles precisavam equilibrar o campeonato. Eles expulsaram o Gustavo Henrique com 30 segundos. Já equilibrou. O Santos perdeu e tal. Agora, o Flamengo ia disparar. Então, eles já seguraram. Não, não, não. Vamos pôr pelo menos um pontinho pro... Eles estão fazendo assim. Palmeiras se ferrou quando estava... Também, quando Godoy Cruz e Emelec começaram a ameaçar a Libertadores, eles já meteram vários dois e já varzearam os dois. É na América do Sul. É realmente vergonha. É nojento o que esse cara está fazendo. Eles estão destruindo... Eu sou fã da América do Sul. Eles estão destruindo o negócio de tecnologia que é maravilhoso. E eles vão acabar com isso aqui. Vai cair no ridículo. É motivo de chacota. Agora, Flavio, lá no Rio, o Santos... Pode colocar até o presidente dentro do gol. Não ganha no Flamengo. O time do Flamengo é o melhor time do Brasil. Não ganha. Como o Celso disse aí, em cinco jogos... Em dezesseis gols, em cinco jogos. No brasileiro. O time cria demais. E o time é muito bom. Como é que vai segurar o Bruno Henrique? Como é que vai... Sim, mas se sair pro ataque, também o Santos é um ataque tanto, né? Não, não. O time é hoje, o time do Flamengo é completo. Eu gosto muito do time do Flamengo. Alexandre Galo, boa noite. Prazer em te receber aqui. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer revê-los aí, grandes amigos de longa data. Miller, Vampeta, companheiros. Tudo bem. É um prazer muito grande. Fiquei meio que na estrada, vindo de Ribeirão Preto. Tudo muito parado ali. Peço desculpa a vocês. Feriado, né? É. Saí cedo de lá e infelizmente não cheguei aqui. Mas é um prazer estar podendo falar com vocês um pouquinho de futebol. Prazer é nosso, Galo. Ó, o São Paulo jogou com o Internacional e teve mais varlaçada. Teve mais varlaçada. Vamos ver como é que foi. Pesa. Lógico que pesa, né? São todos jogadores consideráveis titulares, né? Importantes. Jogadores experientes. Mas eu não quero atribuir a derrota à não presença deles, né? Eu não posso fazer isso com quem jogou e tentou de todas as formas. Como tentaram, ainda que não tenham jogado bem o segundo tempo. E essa é a verdade. Exatamente. Não deu sequência e não dá pra entender o porquê não continuar jogando mesmo quando você está em inferioridade numérica. Você está perdendo o jogo, mas você tem que começar o jogo trabalhando. Não adianta a gente quebrar, quebrar, jogar bola longa porque não é o perfil do time, né? Nós nos perdemos aí e com certeza o Inter teve mais presença com as trocas que fizeram também, melhoraram ainda mais sua equipe e pelo segundo tempo eles mereceram vencer. Não é simples assim no futebol, né? A gente quer, lógico, mas são peças fundamentais. Elas fazem falta em qualquer engrenagem. Mas nós, agora, semana que vem, vamos ter muitos jogadores de volta. Vamos ver se a gente consegue dar essa arrancada, né? Nós tínhamos feito até o jogo do Santos, depois o Atlético Paranaense, uma arrancada, nós demos uma parada, perdemos para o Vasco, empatamos com o Grêmio e perdemos hoje aqui. Tem que acabar logo esse momento ruim que a equipe vive e passar a partir de domingo a buscar outra arrancada como nós tivemos há pouco tempo. Falar rapidinho, só um minutinho, dá licença, deixa eu falar com o meu diretor aqui. O diretor, matéria do Paulo Nobre, como é que está? Está quase no ponto? Está quase no ponto? Já está pronta? Daqui a pouco, avisa o pessoal aí para trocar de canal. Se perder um pedacinho, você vai se arrepender, você vai ficar no meio, vai ficar no vácuo. Alguns instantes. Está ajeitando? Está ajeitando. Falar rapidinho do São Paulo, já já uma matéria bombástica com o Paulo Nobre, você vai, meu Deus do céu, a coisa vai fermer. O bicho vai pegar e vai pegar muito, vai pegar muito. Ô Miller, o São Paulo jogou com dois times reserva gaúcha e fez um ponto. Olha, Flavito, quando você, o Celso, vou dar um de Celso agora, o São Paulo tem três jogos que não ganha e nem faz gol. Por quê? Tudo tem um porquê no futebol, né? Contra o Inter, o Cuca entra com 200 volantes e três atacantes. Só que os atacantes do São Paulo, acho que eles não tiveram um fundamento da base. Porque o jogador está aberto, no caso do Everton, ele fecha e depois abre. Eu nunca vi isso na minha vida, mas estou vendo que eles fazem isso. Eles conseguem ter essa insensibilidade de, na praticidade, cometer esse adultério. Pelo amor de Deus, gente, lá atrás, não é, Bruno? Não é, o Vampeta, o Galo? O que os treinadores falavam para a gente? Você está mano a mano, você parte para cima do atacante, do the back, do defensor. agora o Everton não, ele pega a bola, ele está aberto, ele fecha, depois ele abre. E aí, meu, você vai fazer o quê? Onde você vai? Você vai para o vestiário depois? Então, o Inter, vai descer na minha... Exatamente, o Inter, sem o Edenilson, que é o melhor jogador deles, junto com o Guerreiro, só o Lomba, que é o... Agora, o zagueiro do Inter, tem um zagueiro do Inter lá que, pelo amor de Deus, ele joga muita bola. É que eu não gosto de elogiar defensor. O Cuesta, ele não dá um chutão. Flavito, ele não dá um chutão. Verdade. Eu assisti três jogos inteiros do Inter, nesses três jogos, ele arrebentou com o jogo. E agora? O Cuca vem dizer assim, olha, sabe como é que é? A gente precisa melhorar. Lógico, precisa melhorar, mas você também precisa melhorar os seus critérios de escalação e de posicionamento tático defensivo e principalmente ofensivo do time de São Paulo. Porque o time de São Paulo está perdido, parece um time de pelada que não tem senso de posicionamento principalmente ofensivo. porque o que nós vimos contra o Inter ontem foi um time do Inter jogando e com muita facilidade. Rafael Sobbs com quase 41 anos, mais velho até que o da Alessandro e deitando no jogo. Quer dizer, então o São Paulo perdeu porque quis. Hashtag mesa redonda, já estamos no T-top? Já entramos. Já entramos? Já tem mais presente para o pessoal aí de casa. Pô, louco! Que rápido! Lembrando que já tinha um presente, estava um presentão valendo já, que é a camisa, o boné, né? E agora vou entrar mais dois presentes para vocês de casa, que é o seguinte. Primeiro a camisa retrô da seleção brasileira, certo? Vai aparecer na tela aí, olha que bonitona ali. E um livro de um mininote. Olha aqui, livro do Flávio Prado, O Grito do Pinguim. Cara, esse livro só vai ser lançado dia 30, você já tem, né? Você meteu a mão ali na caixinha, né? Eu vi. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, já que você pegou, leva. Sacanagem. E você de casa também pode ganhar tanto isso quanto a camisa retrô da seleção brasileira, certo? O livro vai ser lançado dia 30 de setembro na Avenida Alcântara Machado 4456. E ainda está, zero bala, está quentinho ainda. Está com cheiro de novo já. Mas é porque a gente quer chegar no T-top, não tem nenhuma razão para vocês não chegarem ao quinto lugar e aumentar o prêmio. Aí dentro você fala que guarda o Corinthians, acho que não é de futebol não. Eu gostei, eu gostei desse, desse tópico aqui. O que que você fala? A riqueza da simplicidade. Olha. Boa, o que ligou para ele? Para falar isso? Me vou dizer mais. Eu já vou lançamento. Neymar, Neymar que ligou, essa frase, o Neymar ligou para você. Bota aí. Me inspirou para o prazo, né? Você é sacana que o Neymar fez um negócio legal com você. E daí eu estou falando a verdade, o Neymar não te ligou, bota isso aí. Manda para a gente aí o que ele fez, o Neymar. Não, o Brasil foi jogar lá. Vamos tentar contar. O Brasil foi jogar, agora lá, nos Estados Unidos, lá em Miami. Aí minhas filhas, o Juninho arrombou cinco ingressos, até que vim, conseguiu os ingressos. E aí ele gravou um vídeo desejando boa sorte à minha filha, que vai parar o coração. Que boa. É que o Neymar... Nem por isso a gente muda. Correto é correto. Mas você quer ofender... Mas essa parte foi o Neymar que mandou para ele. Você quer ofender, Flávio, fala mal do Neymar. A simplicidade de quê? A simplicidade, a riqueza da simplicidade. Vem de lá. Olha só, toda essa galera vai estar lá com a gente no dia, tá? Mas é o seguinte, vocês não vão falar que não foi pênalti? Do quê? Esse Duduzo. Não, na regra da board não foi. Agora aqui, se essa palhaçada é pênalti, gente, não mudou o fator intenção. Ele pula e a bola dá uma porrada na mão dele. É diferente de esticar. A regra não mudou. Lembra o São Paulo em Corinthians, no Morumbi? Bateu na mão do Ralf. Mesmo lance, praticamente. E o Júlio não deu. Mas acertou. Acertou. Essa porrada... Pra mim não foi pênalti. Claro que não. Foi uma porrada. Não tá com braço no corpo, pô. Tem que ver com o Celso Vardoso. Tem que ver com o Celso Vardoso. Foi pênalti. Pra você, né? Mão é com o Vampera. Mão é com o Vampera. Pênalti é brincadeira. Não arrasta. Bateu na mão é pênalti. Bateu na mão é pênalti. Bateu na mão é pênalti. Pra você, Gabo. Foi nada. Acho que não. É que ele vira o corpo, né? Pra mim bateu na mão é pênalti. Eu sou vampiro até de baixo. O Celso foi pênalti. O Celso foi pênalti. Celso Vardoso. Calma. São... Celso Vardoso. Normalmente, na interpretação, não dá um pênalti desse. Mas no Brasil tem dado. Ah, mas aí não dá. O Brasil não tem... A regra aqui é na unha do jogador, é pênalti hoje. Chico, foi pênalti. Em compensação, teve um outro pênalti que o Álvaro não marcou. Foi, gente. Ele vai tomar uma bordoada. Inclusive, você pode defender certos setores. Se a bola for no rosto do cara, o cara pôs a mão pra se defender, a regra permite. Vê onde a bola vai. Se ele não bate, ele vira. Pra não tomar uma bolada mesmo que ele ia ficar sonhando três dias. Ele não tem intenção de botar na bola. Não dá nem tempo. Aí ele já é em câmera lenta. Inclusive, não tem inteligência. Em câmera lenta, tudo é pênalti. Pelo amor de Deus. Ah, tem que atar. Flávio, agora, de qualquer forma, é bom, às vezes o resultado ilude. São Paulo voltou da Copa América, venceu a Chapecoense, venceu depois, venceu o Fluminense na bacia das almas. Venceu cinco seguidas. É, com o Fluminense atacando, atacando o gol no último minuto. Depois o Ceará, a arbitragem também. E aí, oh, o São Paulo, mas o São Paulo em nenhum momento ficou vencendo esses jogos. Então, é uma consequência do futebol que vem sendo apresentado, que não é bom desde a Copa América, desde... Verdade. São Paulo venceu, mas uma coisa é desempenho, outra coisa é resultado. E aí, resultado muitas vezes cria ilusão. Olha aqui, o diretor, tá pronta a matéria? Tá pronta a matéria do Paulo Nobel? Vai soltar? Vai soltar? Caramba. Daqui a pouquinho... Uma palhinha, dá uma palhinha aí. Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, é isso? Então, vamos ver o... É nóis. Nós. Eu vi o primeiro, o segundo tempo eu não vi, mas o primeiro tempo, ontem, foi sensacional. O nosso timão, lá na nossa arena, no Camp Nou. Hashtag Mesa Redonda, tem que ir pra quinto lugar aí, tem mais prêmio. Exatamente, tá bombando aqui já. Eu queria só lembrar de uma coisa, que eu esqueci de agradecer, a loja Gold Placa de Santo André lá, ela que mandou essa camisa retorno da seleção brasileira. Agradeci no primeiro, mas o segundo também... Eu, você não agradeceu pelo livro, né? Você também, muito obrigado. É que você meteu uma canhota lá. Tem o meu já aqui, você pode dar o seu agora, manda a hashtag Mesa Redonda lá. Tá bom, tá legal. Bom, eu vi o primeiro tempo, eu sei que foi sensacional, o segundo tempo eu não vi, vou ver agora como é que foi o nosso timão ontem, é nóis, vamos ver. Para com isso. Sabadão de manhã e casa cheia na Arena de Taquera, mais de 43 mil torcedores que não se abalaram pelo horário matinal. Melhor horário que tem, pega o solzinho, é gostosinho. sábado é bom vir esse horário, dá para acordar tranquilo, tomar o café da manhã e vir para o campo, é legal, bom. Pelo Corinthians a gente faz qualquer coisa, acorda cedo, não dorme. Torcida presente, homenageada no terceiro uniforme do clube, que foi estreado justamente neste sábado contra o Ceará. Nos acréscimos, um lance improvável, exatamente desse escanteio aqui. O primeiro gol olímpico da história da Arena, que originou o empate do Ceará, uma verdadeira pintura aqui em Taquera. Foi uma reação minha ali, no primeiro escanteio que eu bati, eu vi o Cássio adiantado, no segundo também, no terceiro ali, eu olhei para o telão, estava 44 do segundo, e a minha reação foi de bater em direção aos jogadores para desviar e ir para o gol. Eu vejo o total médico dele, infelizmente ele pegou muito bem, infelizmente ele pegou para o meu azar, pegou, tentei voltar, ainda tive a infelicidade da bola de dar na trás, e me tirar completamente, mas são coisas que acontecem. Já tinha visto um gol igual ao do Leandro Carvalho, cara? Sinceramente nunca havia, primeira vez. Parabéns, que foi um golaço. A batida é muito difícil, ela foi reta ali do escanteio, bateu acho que de três dedos, ninguém esperava ali. Se é um canhoto ali, a gente está mais fechado, e como era um pedestre, a gente abre um pouco mais a linha e não ia imaginar que o cara ia acertar um chute desse, então felicidade. Para a carreira pode mudar, se Deus quiser vai dar uma mudada. quem sabe o presidente ver essa entrevista possa aumentar o salário mais ainda. Vale um bicho um gol desse, hein? O presidente já dobrou o bicho ali dentro já, para a gente. Espero fazer mais um gol bonito, assim, um gol bonito, né? E para o presidente dobrar mais ainda, que é bom para a gente o bichinho. Muito chateado mesmo com o que aconteceu, fazer o primeiro tempo que faz, troca de passe, triangulação, incomodar demais o adversário, e depois ter uma caída tão grande, a gente não pode aceitar isso. Olha aqui, o papo aí é o seguinte, foi falha do Cássio, foi frango do Cássio, foi mérito do atacante, do Leandro. O que vocês pensam disso? O Galo, você que é um cara que batia bem na bola, treinador, o cara, foi quem, mais mérito ou mais falha? Esse gol do empate. Eu acho que mais falha. E ali, aquele posicionamento do primeiro pau ali, o goleiro tem que dominar essa bola, tem que ser dele. Então eu acho que, apesar de ser um grande goleiro, todo mundo falha, eu acho que tinha condições de ele estar um pouquinho mais à frente, e chegar mais inteiro nessa bola. Um destro batendo do lado direito, Bruno, mais falha ou mais mérito? Ah, eu achei mérito pela tentativa e pelo como ele acertou na bola, né? Foi impressionante a curva que a bola fez, da onde ele bateu, achei que foi muito mérito dele. Nós temos essa imagem, inclusive, visto pela torcida do Ceará. É outro ângulo, para a gente ver e analisar mais um pouco. Vamos ver, solta essa imagem aí, que foi um gol tremendo. Vamos ver. Olha aí, é um, claro, é da torcida, tá? Então é, é uma gravação por celular, mano. Olha aí. Colasso. Olha aí. É a galera, olha lá, vamos ver de novo, ó. Mas também o cara que filmou isso aí, é um largo aí, como é que ele grava um negócio desse? Não, virou modo agora, os caras que vão bater foto, os caras ficam atrás, o Rafael mesmo lá do, Rafael Vaz, que joga no Goiás, bate bem na bola, toda vez que ele vai bater foto, os caras ficam filmando da torcida. Imagina se o Marcelinho, o Zico, os caras iam gastar bateria, né? Mas, Flávio, mas acho que foi mérito do rapaz do Ceará. Leandro Carvalho. É, porque ele percebeu, tudo bem, o Cássio tava um pouquinho mais à frente. Ele fala que ele já tinha visto, já tinha tentado uma vez. E o Cássio jamais imaginou que alguém ia bater um escanteio dali direto pro gol daquela maneira. Mais até pra facilitar a saída dele. Foi mérito total. Um gol desse acontece a cada, sei lá, cada década. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Repetir esse efeito, talvez seja o único da carreira dele. E eu usar, né, gente? E aí, Chico, sabe o que acontece? Foi mais mérito, sabe por quê? Porque mesmo se o Cássio estivesse bem posicionado, seria gol. Porque a bola bateu no primeiro pau. E batendo no primeiro pau... Ela bateu no primeiro pau? Bateu. Pode... Presta atenção. Eu acho que não. Acho que foi direto, hein? Ela tocou no primeiro pau. Olha lá, vamos ver. Ela bateu mesmo. Nossa, bateu mesmo. Que golaço, hein? Aí matou. Ai, gente. Não, que veio outra coisa ali que é... Então, só pra terminar o raciocínio, se o Cássio estivesse na bola, batendo no primeiro pau, ele perderia o tempo pra poder fazer a defesa. Por isso que foi 100% mérito e não foi falha do Cássio. Agora, gente, imagina o técnico Anderson Bodeira. Se o cara bate e mete na rede pelo lado de fora, ali por muito... O cara lá, ele apanhava. Igual aquele gol do louco abreu na Copa. Não. Porque é entre a genialidade e a imbecilidade é muito pertinho. O que o Carlos Augusto falou ali é... É verdade. Quando você bate no pé direito, você tem que sair mais, mas você sempre deixa alguém no primeiro pau. sempre fica ali um volante no primeiro pau pra tirar essa bola. E não tinha ninguém. Eu acho que é ali porque eu desço do lado direito. E eu vi no jogo... E eu vi no jogo... O que você falou aí, o parceiro falou pra mim também, mas foi tal. O último lance, todo mundo indo pra área e o cara faz isso. É. Se vai pra... Se vai baixo, se vai pra fora... Que é normal, né? Porque o Joãozinho, sabe o Joãozinho pai lá? O Joãozinho jogou no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores contra o River, ele falou que o jogo tava 2x2. O Nelinho ajeitou a bola no último lance. Ele veio e bateu. Gol. Cruzeiro campeão. Móu festa. Ele disse que tomou uma sova no vestiário. Último lance. O Nelinho ajeita. Ou o Marcelinho ou o Zico. Aí ele falou, pô, todo mundo achando que deu o título. Também foi uma surra no vestiário. Outro dia tava... A falta lá era o Reinaldo e o Daniel Alves. Aí o Reinaldo bateu todo mundo com o Leandro. O Daniel bateu pior que o Reinaldo. Bateu no Colão. Tá de brincadeira. Foi falha ou foi mérito do rapaz Chico? As duas coisas. Foi falha do Castro. Não foi peru. Mas foi falha. E foi mérito do rapaz que pegou uma trivela ali que dificilmente vai pegar de novo. Porque o gol olímpico geralmente ele não entra no primeiro pau. Exatamente. Ele entra no segundo. Certo? Botou ali um homem no primeiro pau ali. Se tivesse alguém lá no primeiro pau, vai, um zagueiro alto, teria tirado a bola. Mas não é anormal botar um cara no primeiro pau com um destro lá. Aliás, já é anormal o destro bater no lado. Sempre faz algo que o Galo sabe, sempre fica um trio no primeiro pau. Na verdade, quando bateria um canhoto, ele ficaria mais colado na trave. Um destro um pouquinho mais fora. Mas daria tempo para o destro, mesmo batendo três dedos, dele voltar ali um metro e meio, dois metros e tirar essa bola. Era a primeira vez que o Cássio tomou gol de gol olímpico. Primeira vez na carreira dele que ele tomou gol olímpico, o Cássio. Nunca tinha tomado antes. Era bom o Marcelinho. O Marcelinho ajeitava. Ele brigava com o Rincone, ele ajeitava a bola. O Rincone tocava para o lado e ele olhava para a torcida. Hoje o nosso Felipe Salão também, que é da profissão, me recordou uma coisa. Ele resgatou um gol do Roberto Carlos contra a Portuguesa. Pelo Corinthians também, que foi algo raciundo. O Gandula botou a bola. E o Paulinho levantou a bola. O Roberto Carlos tem uns gols fora do Marcelinho. O Marcelinho, o que ele treinava e o que ele fazia, a gente olhava assim, daqui, ele falou, daqui entra. Aí o Corinthians contratou o Batata. O Batata foi bem no Campeonato Paulista pelo Ituano. Fez três gols de volta no Campeonato Paulista. O Corinthians comprou. Aí ele tá, começou o Brasileiro. Falta. Aí vem o Batata atravessando o campo. Ele falou, vai para onde, mestre? Bateu uma volta. Ele falou, com o Marcelinho aqui? Ele tá dizendo que isso aqui é Ituano? Volta para lá com esse seu ferro e bote aí no ferro e quem não tira a bola junto com o Campeonato. Vamos lá, gente. Hashtag Mesa Redondo. Como é que estamos aí, Guilherme? Tá bombando, tá bombando. A gente tá ainda nos trade topics, certo? Onde nós estamos? A gente tá em oitavo. Não saiu ainda? Não saiu do oitavo ainda. Bom, ó, problema de vocês. Tem prêmio pra caramba ainda. Chegarmos em quinto, vai subir o prêmio. Qual que é? Subir com... Não, o que já tá valendo ou que vai... Não, pra quinto. Quinto lugar. Não, pra quinto lugar a gente não vai revelar. Vamos revelar? Revela, revela, revela. Pode ter que revelar pros camisos. Se a gente chegar em quinto, a camisa do Santos. Camisa do Santos? Camisa do Santos. Se a gente chegar em quinto lugar nos trade topics, manda de dar uma hashtag. Tava valendo dois prêmios já, né? Dois presentes, aliás. Isso aí já foi. Isso aí já foi. Já levado. Quinto, uma camisa do Santos. Então, bomba lá na hashtag que a gente pode dar mais presente. Quinto camisa do Santos. Manda bala. Hashtag Mesa Redondo. Então, vamos lá, gente. E aí, diretor? A matéria do Paulo Nobre vai agora? O pessoal tá doido aqui, viu, Flávio? Com essa matéria do Paulo Nobre. É que também, olha, eu vou falar coisa pra você. Eu ainda estou assustado porque eu vi só agora. A edição. Eu fiquei assustado. Eu tô assustado. Realmente, gente, avisa o pessoal. No domingo passado, a gente desceu no elevador, até hoje eu falo o que foi que esse Paulo Nobre falou que você criou um suspense pro próximo domingo? Eu tô louco aqui pra saber também. Gente, olha. Tá todo mundo. Meu Deus. Já teve gente me ligando quando ficou sabendo que houve a entrevista. Não houve nem chamada nem nada. Não é a toa. Não é a toa. Toda vez que tá pegando. Peraí, como é que é? A matéria do Cruzeiro antes, mas é rápida, não é? E aí já entra o Paulo Nobre. É isso? Então, vamos lá. Ave Maria, o Cruzeiro. Nossa senhora, hein? A pelaço, hein? Três a zero. Rogério, você deve estar com uma saudade de Fortaleza. É, cair com Fortaleza é uma coisa, cair com Cruzeiro é outra. Vamos ver como é que foi. O Vareia do Grêmio. Eu até me sinto envergonhado de vir aqui pra ser sério. Eu preferia não dar entrevista pra você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? A única coisa que eu digo pra você é que se for pra continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo pra dar uma entrevista. Alexandre Galo, técnico. O que ele quis dizer com isso? É, na verdade, eu acho que talvez viver um momento difícil assim na vida do Rogério, talvez não tenha sido o primeiro, o primeiro deve ter sido no São Paulo, momentos de oscilação assim técnica, de uma equipe grande como é o Cruzeiro. Eu acho que talvez um pouquinho de falta de experiência até pra nesse momento, momento de dificuldade, ter um pouquinho mais de calma e não, talvez, expor problemas que até devem estar acontecendo lá dentro por um desempenho tão baixo que teve o Cruzeiro hoje. Eu acho que ele tem totais condições de ter um sentimento mais brando, uma palavra mais branda. Faltou um pouquinho de experiência. Bruno Noro, a gente sabe que o Rogério gosta de jogo intenso. Cruzeiro tem alguns jogadores veteranos, o Thiago Neves, não sei se foi ofensivo ou não, de qualquer forma, já se manifestou depois da goleada lá contra o Internacional. E aí? Eu também acho que o Galo falou certo. Acho que faltou um pouquinho de experiência. Acho que o treinador, principalmente sendo o segundo jogo dele, o terceiro, ele não tem que responsabilizar elenco, coisa do tipo. Ele tem que fazer um trabalho para impor aquilo que ele quer de uma maneira mais tranquila. Não expor as coisas de vestiário, coisas nesse sentido, que ele deixou meio no ar, que ele já pode sair, se não for assim. Então, acho que faltou um pouco de calma. É um jogador sempre que está levando um pouco do que ele ainda foi como jogador para dentro do campo. Então, isso tem que separar na hora de ser treinador. Acho que nesse momento ele levou um pouquinho o que ele era como jogador que não aceitava isso. Mas como treinador, ele tem que aceitar e mudar as coisas. Até porque contra o Inter, ele entrou sem atacante nenhum, praticamente. Só o Thiago Neves lá na frente. Encheu meio campo de meias. E aí, como é que faz? Segunda coisa, uma declaração dessa, uma declaração dessa em time grande, com grandes jogadores, já era. Não, porque ele só passou um pedaço da entrevista aí. Ele expôs o jogador, ele falou do Thiago Neves. Vamos apertar, o boleiro corre para o treinador? Corre. O Thiago Neves vai correr para ele agora? Então, mas ele expôs na... Passou só os pedaços da coletiva. Aí eu vi a coletiva toda. Ele falou, ó, o Thiago Neves ficou chateado comigo em Porto Alegre porque eu não botei o Edilson, que é o lateral direito, porque ele é muito amigo do Edilson. Aí já... O zagueiro que eu botei para jogar hoje, que vocês estão falando, o Mano Menezes, nunca deu chance para ele, eu botei três jogos. Ele já está aqui há dois anos e nunca jogou, eu que deixei, que é o que jogou do lado do Léo. E aí já foi falando o nome de jogador esboa, o Soquente, o Soquente na cabeça. E aí entra a questão, Flávio, da experiência. Porque assim como o Thiago Neves deveria ter tratado essa questão internamente, ele como treinador deveria ter chamado o grupo e falado assim, ó, não se discute fora, externamente, para a imprensa. Você discute aqui dentro. E aí ele vai e faz a mesma coisa que fez o Thiago expondo o elenco. Falou que vai separar, vai separar alguns jogadores, vai botar para treinar parte. A gente vai pegar aí. Até porque, Flávio, só para um raciocínio aqui, interessante, do que eu vivi dentro de campo. Até porque, assim, publicamente, o futebol não aceita a verdade. Guilherme, como estamos no nosso Tentop? Chegamos em quarto lugar. Quarto lugar? Vai ter mais presente para o pessoal de casa, o pessoal está caprichando na hashtag. Todo mundo muito ansioso para essa entrevista aí do Paulo Nobre, todo mundo mandando mensagem. É vale, Paulo Nobre, aqui o negócio. Então já está valendo mais um presente. Agora é para primeiro lugar. A camisa do Santos agora. Não, a camisa do Santos não foi agora? Não, não. A camisa do Santos se a gente chegasse em quinto. Entre os cinco. Agora a camisa do Santos também está valendo. A retrô do Brasil, certo? Camisa do Santos, o boné do Palmeiras. Deixa eu só, mais uma vez, agradecer a loja Gold Placa lá de Santo André que mandou para a gente. Agora é a camisa do Santos. A gente tem que ser o líder agora. Agora tem que ficar em primeirão lá. Então vamos fazer o seguinte, camisa do Santos para a liderança, mais dois ingressos para o show do Márcio Franco na quarta-feira lá no Teatro Santo André e eu vou levar lá no camarim para tirar foto com o Márcio Franco. Se a gente ficar em primeiro. além disso, vai comigo e vai ver e vai receber um abraço do Márcio lá dentro. Maravilha, fechado. Então, tem que ser em primeiro lugar. Manda sua mensagem na hashtag. Manda sua mensagem na hashtag pedindo agora a camisa do Santos e você é santíssimo. Primeiro lugar, hein, gente? Vamos lá. Não tem nenhuma razão para a gente não ser primeiro. Vamos lá. Como é que está a audiência, diretor? Vamos ver. Como é que vai ser o Márcio Franco que eu tinha morrido. Opa, então, peraí. Agora com essa audiência nós vamos lá. Atenção, senhoras e senhores. Agora vamos falar de Palmeiras. Palmeiras. Primeiro vamos ver o jogo. Avisa o pessoal. Avisa todo mundo aí. Vem pra cá porque daqui a pouco vai entrar a matéria especial. Vamos ver o jogo do Palmeiras e na sequência nós vamos falar do Paulo Novo. Vamos direto, rapidinho, o jogo do Palmeiras e na sequência a matéria polêmica do Paulo Novo. Vamos lá. Com vitória sempre é bom. e a busca da melhora ela precisa vir muitas vezes precedida de bons resultados. Porque poderíamos sair daqui e eu hoje estar aqui conversando com vocês sobre a nossa posse, sobre o nosso controle, sobre nossas coisas muito boas, mas poderíamos não ter vencido. E aí não estaria completo isso que nós estamos falando. também foi foi motivante para os jogadores a maneira como nós conseguimos trabalhar a bola com o volume que conseguimos construir 11 contra 11 na segunda parte do jogo. Então isso isso te deixa com uma capacidade de entrega maior. O jogo está gostoso, você está pressionando o adversário, você sente a possibilidade da vitória muito mais próximo de que outra circunstância quando você não está jogando bem, a equipe estava jogando bem. Então acreditar até o final é mais plausível numa condição como foi hoje. Não, não imaginava porque o futebol por mais experiente que a gente seja nunca é igual. As circunstâncias são as mais variadas, a gente teve a possibilidade de construir essa vitória hoje com mérito e isso nos deixa contentes porque estrear assim é muito bom. para um treinador que chega nas circunstâncias que eu cheguei essa semana não tenha dúvida que uma vitória da maneira como o torcedor viu o time se entregar em campo nos enche de confiança para tentarmos reiniciar essa retomada no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes, pela primeira vez o Palmeiras virou o jogo, hein? E a primeira vitória do Palmeiras fora de casa. na primeira vitória do Palmeiras depois que voltou do... Ganhou o jogo com o Inter depois foi eliminado e tal. Parece que as energias estão melhores. O Flávio, que ironia aqui com o gol. É bom a gente deixar claro. O Mano Menezes não teve interferência nenhuma nesse resultado. Os jogadores aqui correram pra caramba pra tentar virar o jogo. O cara fez um gol autérico, acertou o chute do meio da rua da intermediária e o Palmeiras foi pra cima e virou o jogo. Mas foi por esforço dos jogadores. Não teve... É outra energia, né? Mais ou menos o Chico. Tava uma energia, sabe? Sabe quando cria? O Filipe Paul arrumou tanta confusão que ele é igual do Eles Contra Nós que funcionou em 2002 e em 2014 significou 7x1. Mas ele continua com o mesmo negócio, mesmo. É Eles Contra Nós. E era uma energia horrorosa. Mas permita-me discordar. Acho que já tem um pouco de influência do Mano, sim. O time, por exemplo, trocou quase o dobro de passes do que trocava na época do Filipão. O que não significa que se o Filipão estivesse aí também não conseguiria, de repente, reencaminhar o time no caminho das vitórias. Mas estima disso, Celso Galo, o Filipão e Mano são iguais? A gente trocou seis por meia dúzia? Eu acho que não. Eu acho que são treinadores com propostas distintas, né? Eu acho que cada um com sua característica. O Filipão, todo mundo sabe, é um cara sensacional, uma pessoa de agregar com os atletas. Eu acho que também isso sempre tem um prazo de validade. Mas eu acho que são distintos. Eu acho que o Mano deve dar uma cara melhor para esse time aí, para essa equipe, que tecnicamente é muito boa. Para você, Bruno, Iguais, Mano e Filipão? Não, não são iguais pelas características, né? Mas eu acho que a troca foi salutar. Só que eu vejo o Palmeiras com outro problema. Eu acho que o excesso de jogadores acaba dificultando o treinador trabalhar um time. Então, por exemplo, o Filipão sofreu muito para poder administrar o elenco fazendo revezamentos. Revezamentos exagerados que não conseguiu dar um padrão para o time. Então, eu não sei como é que o Mano vai trabalhar, se ele vai poder sustentar aí dois, três jogadores por posição, praticamente no mesmo nível, ficando de fora. Então, é uma situação perigosa para qualquer treinador que tem um elenco um pouco mais inchado com excesso de jogadores para poder escalar. Então, houve um revezamento que o Filipão fez, ele gosta de agregar jogadores, como o Galo falou, mas prejudicou o andamento da equipe. Olha, e com a chegada tomando o Menezes, o Palmeiras volta a vencer, volta a se aproximar da liderança, tem um jogo a menos, pode ficar colado no Flamengo e entra diretamente na briga pela conquista do Campeonato Brasileiro. Esse ano, os melhores do ano no troféu Mesa Redonda, vai ser uma festa sensacional, dia 10 de dezembro e a nossa querida Lux Collor estará conosco mais uma vez no Oscar do Futebol Brasileiro. Vai ter muita gente no Palmeiras, no Flamengo, no Santos, no Corinthians, do São Paulo, sei lá, vai depender do que rolar durante todo o campeonato, mas o Palmeiras está na briga. O ano passado foi um grande homenageado, o time do Palmeiras já que foi o último campeão. Guilherme Camarda, como estamos? Ainda estamos, agora estamos em terceiro já. Terceiro lugar. Terceiro, mas temos que chegar em primeiro, vai no que já estava na camisa do Santos, a camisa retrô, o livro do senhor Flamengo Prado, que já entrou quando a gente chegou no Trends Topics, e também o boné do Palmeiras e os outros livros do futebolista. Então é o seguinte, gente, preparem-se porque agora senta aí, se ajeita, avisa o pessoal que estava esperando, dá um toque lá porque agora o bicho vai pegar. Senhores do Palmeiras, agora que o Filipão saiu, os senhores já podem dar entrevista. Presidente, o Alexandre Matos, que foi inacreditável, ninguém podia falar. Como diz o nosso amigo Wanderlei, a cavalaria pode falar. É, o Filipão mandou, todo mundo ficou quieto, o negócio inacreditável. Então agora, o Palmeiras pode falar. Claro que está aberto ao Palmeiras, não é nada contra o Palmeiras. Nós, como ouvimos Dona Leila Pereira com a maior alegria aqui, nós fomos ouvir o Paulo Nobre. E é bom citar que essa entrevista, ela foi feita antes do Palmeiras ser eliminado da Libertadores. Não foi aproveitar uma situação. Essa entrevista foi feita na sexta-feira, o Palmeiras foi eliminado na terça. Por que nós não colocamos no domingo? Porque tem que fazer uma edição. Foi uma entrevista enorme, longa. Na sexta-feira, a gente mostrou uma parte do Paulo Nobre falando sobre rali. E aí, a gente fez uma edição. Foi uma entrevista, nós gravamos quase duas horas com ele. Então, teremos que fazer uma edição, selecionar la crema de la crema e foi muito difícil. Porque realmente, são declarações fortíssimas. A primeira declaração do Paulo Nobre pós-sair do Palmeiras de uma maneira conturbada e óbvio que o Palmeiras tem todo o espaço a partir da semana que vem para se manifestar conosco aqui, pessoalmente, por telefone. Mas seria ótimo que viesse aqui. Galeota é muito bem recebido, o Alexandre Matos será muito bem recebido, Dona Leila, maior carinho, a gente tem o maior respeito por todos. Mas agora, vamos ouvir o outro lado. Paulo Nobre falando com exclusividade desde que deixou o Palmeiras. A primeira entrevista do Paulo Nobre, ele recebeu, Michele Janel e eu, lá no escritório dele aqui em São Paulo. Vamos lá. Você deu uma entrevista para a Gazeta Esportivo, com a Wanderlei Nogueira, quando você disse que queria, a criança, aquele menininho, queria ser, não queria ser piloto de rali, não queria ser astronauta, não queria trabalhar na bolsa, nada, você queria ser presidente do Palmeiras. E você virou presidente do Palmeiras. Valeu a pena. Acabei chegando à presidência porque eu achei, depois de militar muitos anos na vida política do clube, que eu teria condições de poder ser um presidente positivo para o clube. Eu me preparei muito para chegar a esse momento. Mas quando você se elege, quando acontece, a vida de presidente é resolver o problema o dia todo. Quando surge um problema sério e você olha para cima para pedir ajuda para alguém e você vê que você está no cume da pirâmide e você fala, não tem ninguém acima, a decisão tem que ser minha é uma responsabilidade tão gigante. Mas você não se arrependeu disso? De forma alguma. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz na vida. É maravilhoso. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer na vida. Talvez um dos momentos mais difíceis, mais difíceis tiveram vários, mas mais doídos, foi a estreia do Allianz Parque quando a gente perde 2x0 do esporte. E puxa, ainda tinham 35 mil pessoas lá, estavam os meus sobrinhos, estava a minha mulher, estava o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, etc. Estavam amigos próximos e tudo mais. O Palmeiras perde. E o torcedor emocional cantou em coro Rei Paulo Nobre vai tomar suco de caju. Eu tinha o objetivo de conseguir pegar um Palmeiras e entregar um Palmeiras melhor do que aquele que eu peguei. Eu acho que esse objetivo a gente cumpriu. Eu posso dizer que existem dois Paulo Nobres, um antes da presidência e um depois da presidência. Eu sou um grão de areia na praia do Palmeiras. Eu não teria conseguido fazer o que eu fiz se não fosse no Palmeiras, porque na verdade é um conjunto de coisas. São 16 milhões de pessoas que amam o mesmo clube e que quando remam para o mesmo lado, o Palmeiras se torna imbatível. Às vezes eu falo que o maior adversário do Palmeiras eu acho que às vezes é o próprio Palmeiras. e é isso que às vezes dói de você ver que às vezes é a gente mesmo que fica patinando sem ligar o 4x4 e sair dos atoleiros. O que você sentiu quando você assinou ou mandou um e-mail abrindo mão de ser inclusive conselheira do Palmeiras? Por que você fez isso, Paulo? A renúncia? Para você ser muito religioso, para você acreditar muito em Deus, etc., de fato, de verdade, você não precisa ser o Papa. Para você ser palmeirense, para mim, é a coisa mais importante da minha vida, eu não preciso ser o presidente, eu não preciso ser conselheiro, não precisaria ser nem sócio do clube, bastava carregar o Palmeiras dentro do coração. E isso, eu garanto a vocês, não tem dinheiro no mundo, não tem situação no mundo, não tem pessoa nesse mundo que vai conseguir tirar o Palmeiras de dentro do meu coração. e eu fiquei extremamente decepcionado com os rumos que a política tomaram no Palmeiras após o dia 15 de dezembro de 2016. Mas como eu não aceitei que ninguém condicionasse absolutamente nada na minha presidência, como é que eu poderia, eu, condicionar alguma coisa na presidência de uma outra pessoa? Imaginei eu que eu seria naturalmente o braço direito do meu sucessor, assim como ele foi meu braço direito e um grande braço direito durante os quatro anos que eu estive na presidência. Se ele preferiu montar uma equipe e eu estar fora dessa equipe, dói, claro que dói, mas é um direito dele. Porque não é fácil você ser o presidente, sempre eu querer saber a opinião do Paulo Nome. Concordo, porque eu estava com uma imagem muito forte. Muito forte. Aí vem a confiança de uma pessoa com quem você conviveu quatro anos e não conviveu só quatro anos dentro do clube. Nossas famílias eram muito amigas, a gente passava todos, todos os feriados juntos, etc. É aquela confiança no caráter da pessoa, é aquela confiança no amigo de verdade que eu sempre fui e etc. eu jamais tentaria ofuscá-lo. O que aconteceu que me decepcionou demais não foi isso. Foi que nós tínhamos uma filosofia de trabalho que o que era certo era certo, o que era errado era errado, não tem meio termo nisso. E a partir do dia 1 eu vi tudo sendo trabalhado como era trabalhado em gestões anteriores a nossa e que a gente tanto criticou e foram políticas que jogaram o Palmeiras numa lama, mas numa lama, mas numa lama. O Palmeiras estava não só na segunda divisão, Flávio, não tinha dinheiro para pagar a luz nem para pagar a água. O fato de você não ser mais do Conselho não impede que daqui, sei lá, 5 ou 10 anos você volte a ser presidente. Você pode vislumbra essa possibilidade um dia na sua vida porque você mesmo disse que você não se arrepende do que você fez, mas do que você não fez. Será que, de repente... Para eu poder ser presidente novamente eu teria que ser conselheiro novamente. 4 anos. Não, basta me eleger conselheiro. Não faz parte dos meus planos voltar a militar na política do clube, mas é claro, eu não sou babaca aqui de renunciar à política do clube para depois ter que renunciar à própria renúncia. Apenas sair do conselho porque não sinto mais hoje a menor motivação em militar politicamente. O futuro a Deus pertence. Se você me perguntar hoje o que você imagina do futuro eu não me imagino voltando a militar na política sendo presidente etc. Mas tenho a certeza de uma coisa jamais vou deixar de ajudar o clube em tudo que tiver ao meu alcance enquanto eu for vivo porque sem vida sem palmeiras para mim não há vida. É louco. eu não vou nem nos jogos mais mas assisto ou no tablet quando eu estou fora do país ou na televisão e xingo comentarista xingo narrador xingo jogador xingo juízo. mas como é que você vai ajudar o clube se você não tiver lá você vai ajudar com uma distância? Coração coração porque às vezes precisa de uma pessoa precisa de você de Paulo Nobre um presidente do clube com quem eu me alinho com quem eu confio e etc. precisar de alguma ajuda minha eu nunca vou negar nunca agora é diferente você estar militando e você ser o presidente eu perdi o tesão de militar na política do clube essa é a grande verdade eu fiquei decepcionado com as pessoas acontece uma entrevista extremamente infeliz da mulher do dono do patrocinador falando que caso o candidato dela não ganhasse ela sairia do clube uma pessoa me procura falando eu escutei isso 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 eu gostaria de fazer uma proposta para o Palmeiras eu falei olha eu estou 100% fora da vida política do clube 100% a pessoa tinha o meu telefone da época que eu era presidente essa é a Black Star aquela história da Black Star exatamente e aí quando ele me procura eu falo o seguinte olha se você quiser eu posso apresentar você para a cúpula da oposição eu só faço uma exigência o patrocínio tem que ser para o Palmeiras ganhe a oposição ou ganhe a situação quando eu recebi uma uma convocação por uma sindicância como se eu pudesse ter feito alguma coisa prejudicial o clube depois de tudo que eu me matei por quatro anos e não é quatro anos de presidente eu milito na política do Palmeiras desde 97 são 22 anos militando na política do clube as pessoas estão cansadas de saber qual o meu caráter qual que são as minhas intenções conviveram comigo mesmo tendo o cargo máximo no clube e tudo mais a gente está fora a gente não tem caneta para assinar é quem está no poder que pode fazer isso pelo fato dessa apresentação fazerem essa palhaçada que foi essa essa sindicância achei extremamente ofensivo Paulo esse mesmo bate-papo que nós estamos fazendo com você a gente fez com a Leila Pereira ela não deu uma resposta exata do porquê vocês não conseguiram trabalhar juntos se poderia me explicar o que aconteceu durante os dois anos que eu convivi com esse casal tiveram algumas situações extremamente desagradáveis deselegantes e extremamente uma má educação muito grande em relação ao clube nunca tive que externar isso porque tratei tudo internamente eu sempre defendo o Palmeiras enquanto presidente e todos os nossos parceiros da melhor maneira possível obviamente nunca deixando nenhum parceiro se sobrepô ao clube quantidade de dinheiro que esse casal tem é uma coisa realmente fora da normalidade discordo plenamente quando alguém fala que a camisa do Palmeiras não vale os milhões que eles pagam eu acho que vale quanto se paga se alguém está pagando tem algum interesse em estar pagando ou porque está tendo um retorno no seu negócio que compensa ou porque está tendo um retorno de satisfação pessoal que compensa não importa eu acho que o Palmeiras é um clube gigante acho que o patrocínio está exatamente do tamanho que tem que ser mesmo por certo vocês são duas pessoas de personalidade forte tanto você como a Leila foi algo além de ego o Palmeiras? eu diria que eu tenho uma personalidade forte eu diria que o marido dela também tem uma personalidade muito, muito forte e ele tem uma maneira de ser talvez pela quantidade de dinheiro que tenha talvez pelo tipo de negócio que ele toque etc ele está acostumado a chegar e da ordem aonde ele chega ele chega e chega mandando mas no Palmeiras não foi assim e comigo na presidência não seria assim nunca patrocinador não é co-gestor patrocinador tem que ter respeito tem que aparecer da melhor maneira possível e das maneiras mais positivas possíveis para que a marca do patrocinador cresça junto com a marca do clube obrigado por abrir seu coração com a gente nós a Gazeta temos o maior respeito pelo seu trabalho e eu compactuo com essa linha de há um Palmeiras antes e um Palmeiras depois e o Paulo Noda quero agradecer muito todo o carinho que você sempre me tratou e etc maravilhoso muito obrigado muito obrigado não acabou não acabou já já caixa surpresa nós vamos colocar nomes a Michelle Janela vai colocar algumas fotos e nomes para que o Paulo Nobre analise individualmente as pessoas já já tem mais Guilherme Camada como é que estamos no Twitter? a gente está no Trade Topics em terceiro de São Paulo estamos em nono do Brasil também estamos no Trade Topics nacional está bombando aqui a nossa hashtag pessoal todo mundo falando tem muita gente falando se é o Paulo Nobre ou o Wesley Safadão tem a galera que perguntou se é o Ibrahimovic está complicado o pessoal está brincando bastante aqui com ele está muito ansioso a galera para a segunda parte bom já já a caixa surpresa Bruno Nobre você apareceu várias vezes ali nas nossas ilustrações o que você pode falar sobre tudo isso que eu vi primeiramente eu discordo do cabelo do Paulo só para deixar claro você não pode falar de cabelo você pode falar de tudo que você odeia de cabelo por silvio uma inveja uma inveja bom eu achei como sempre o Paulo bastante autêntico ele sempre foi na gestão que eu tive com ele foram dois anos dificílimos nós chegamos na série B sem nenhum dinheiro e ele ressuscitou o Palmeiras e sempre com muita franqueza no final do meu contrato ele falou Bruno vou te falar com toda sinceridade se eu renovar contigo eu não ganho eleição porque a gente teve que quebrar um monte de paradigma dentro do clube teve que fazer um monte de coisa e eu estava sempre na linha de frente não podia nem dar entrevista à imprensa explicar algumas coisas e dentro do Palmeiras corri uma oposição porque eu tinha feito algumas coisas contra até conselheiros por exemplo Bruno a gente não permitiu mais todo mundo entrar no centro de treinamento a gente não permitiu mais conselheiro ficar impondo jogadores na base a gente fez um monte de coisas que não foram legais dentro de uma situação nesse sentido e o Paulo sempre me bancou nesse sentido para que a gente pudesse organizar o clube de uma maneira profissional como depois os resultados apareceram em seguida que era o que a gente estava prevendo realmente a gente deixou um plano para mais dois anos coisas do tipo eu não sei o que aconteceu com a Crefisa porque eu já não estava lá mas com o Paulo eu sei que volto a dizer sem o Paulo o Palmeiras estaria numa situação muito mais difícil talvez não tivesse chegado nesse ponto que chegou hoje Bruno o Paulo Nobre faz uma comparação ele fala assim patrocínio não é congestão e ninguém melhor para falar de congestão por exemplo que você que fez parte da Parmalat lá nos primórdios quando o Palmeiras ficou 16 anos sem título e depois ganhou título aberto chegando até Libertadores da América olha eu acho essa colocação muito importante porque o que está acontecendo hoje existe uma congestão não oficializada e isso tem prejudicado o Palmeiras por isso que o Paulo talvez tenha colocado isso que patrocina a congestão porque estão identificando a Crefisa como uma patrocinadora e não uma congestão na realidade é uma congestão ela compra jogadores juntos ela participa da contratação dos jogadores ela está totalmente ligada ao departamento ela é uma conselheira então acho que falta oficializar melhor essa situação transparência? não sei se é transparência mas oficializar olha realmente a gente é congestora a gente está junto a gente está opsinando a gente está contratando junto a gente está pagando jogador junto então isso para mim não é só patrocínio eu acho que ele é um pouco mais do que isso então não tem nenhum problema oficializar olha nós somos congestores nós participamos das decisões do clube nós contratamos junto com o clube que todo mundo sabe que se injeta dinheiro para isso então não é só um patrocínio patrocínio você estampa a marca e acabou então acho que nesse sentido falta um pouco mais oficializar essa situação para que as coisas não cheguem a esse ponto é patrocinadora é cogestora e coisas do tipo e também eu acho que vai chegar um momento que é perigoso até para a relação porque a Leila ela disse que quer ser presidente do clube pelo menos é o que eu ouvi e ela falou profissionalmente então ela ser presidente do clube ela não pode mais ser na minha visão a patrocinadora ou a gestora da empresa que está junto com o clube acho que aí tem que separar um pouco as coisas a vida política e a vida profissional se ela fosse uma empresa que não tivesse nada a ver com o clube ok ela vai lá trabalhar no clube como presidente fazendo as duas coisas acho que é uma mistura perigosa num clube que tenha uma situação política como o Palmeiras ou então uma outra situação melhor torna-se empresa e ela é a gestora da empresa que cuida do Palmeiras dentro do clube então tem muitas coisas que ainda estão soltas que pra minha visão pra melhoria dessas coisas dentro do Palmeiras falta oficializar essa parceria com um pouco mais talvez de transparência como você Guilherme como é que estamos o que o telespectador está falando e já já caixa surpresa com o Paulo Nobre falando especificamente de algumas pessoas que a gente colocou pra que ele opinasse é isso aí continuamos em terceiro o pessoal está mandando muita mensagem falando do Paulo Nobre os palmeirenses todos agradecendo muito o Marcelo está mandando Paulo Nobre melhor presidente que o Palmeiras já teve tem o Cido Ribeiro também está falando que viu a Michele com os olhinhos marejados eu me emocionei aqui em casa o Palmeiras voltou a briga pelo título o pessoal está todo mundo falando volta Paulo Nobre bastante mensagem de incentivo pro ex-presidente do Palmeiras então vamos a caixa surpresa Paulo Nobre falando de pessoas especificamente vamos lá caixa surpresa hoje com Paulo Nobre você vai tirar e você faz o que você quiser com essa foto você rasga você fala uma coisa boa uma coisa ruim topa? o cara é corajoso demais vamos lá você mostra pra câmera primeiro Palmeiras meu orgulho minha vida minha alegria de viver sol sol que me ilumina arca respiro o que seria da vida sem o Palmeiras eu não sei dizer eu acho que foi um dos técnicos mais dedicados mais um dos melhores técnicos com quem eu trabalhei sem dúvida nenhuma e todo mundo fala que o Cuca é extremamente supersticioso eu acho que com a convivência comigo o Cuca pode ver que eu deixei ele no chinelo arrasou Cuca muito bom próximo envelope simplesmente quem me o responsável por eu ter virado palmeirense é meu São Leão em 1974 Copa do Mundo eu assistia com 6 anos de idade na minha casa com os meus pais os amigos dos meus pais achava o máximo a personalidade do Leão e etc e aí eu queria ser o Leão jogava a bola rolava o que era o Leão aí me explicaram que a seleção era formada por os melhores jogadores dos clubes aí eu queria saber que clube que ele jogava Palmeiras eu falei então eu sou o Leão eu sou o Palmeiras o que é? Pelipão sem palavras uma pessoa que eu odiava quando eu estava no Grêmio em 95 odiava veio para o Palmeiras e ai se alguém falasse mal do Filipão grande pessoa grande técnico grande motivador e um grande vencedor na vida caixa surpresa eu já vi é o dono de uma quitanda que vende muita banana foi meu braço direito durante quatro anos uma das pessoas talvez ele entra no time das pessoas com quem eu mais me decepcionei na minha vida inteira Maurício Galhotti mas foi um grande eu achei que era um grande amigo meu grande 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 Leila Pereira uma linda mulher André uma figuraça 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 eu lembro quando eu eu estava ainda para sair candidato ou não a presidente ele falou você é louco eu falei acho que eu sou louco que nem você acho que sou mesmo e a última último envelope Mustafá Contorce talvez o político mais hábil com quem eu já tenha convivido aqueles que o amam que acho que ele nunca fez nada errado já fez muita coisa que não foi positiva para o Palmeiras aquele que o odeia que acha que ele só fez porcaria fez muita coisa positiva para o clube também é uma pessoa que marcou a história da política do Palmeiras sem dúvida nenhuma obrigada Paulo Nobre arrasou na caixa surpresa valeu pessoal Chico Chico está do jeito que você gosta que você falou que é o postino o Palmeiras mas eu estou saboreando tudo isso estava normal como disse o Bruno o Palmeiras o Palmeiras foi sempre entre aspas um curtiço e o Corinthians uma maloca quando esses dois times estão fora do prumo com uma fase boa eu já me assusto por exemplo o Corinthians levou hoje um gol ontem um gol olímpico está normal é coisa de Corinthians isso aí de perder o jogo ou perder pontos fáceis de ganhar ou briga lá na diretoria é coisa de Corinthians e coisa de Palmeiras é essa intriga é essa disputa agora Leila Pereira versus o Paulo Nobre parece que depois dessa entrevista ficou claro que ele na verdade está se sentindo traído traído pelo Galiote traído pela Leila traído por todo mundo quer dizer eu fico solidário é o Paulo acho que ele tem que brigar mesmo ele devia voltar a atividade política porque aí virar um salseiro o Palmeiras seria uma maravilha que isso seria uma maravilha eu acho que essa confusão toda esse caos é um motivo de grande insatisfação para a torcida do Corinthians Rampeta o que você pode dizer? eu tenho uma afinidade muito grande com o Paulo Nobre porque quando o presidente da ODAX na primeira divisão e a gente ia nos arbitrais da federação reunião da federação eu sentava com ele e conversava teve aquele negócio do jogo lá que você fala que vendeu o mando uma palhaçada você fala que vendeu o mando não foi o primeiro jogo do Palmeiras na nova arena pelo Campeonato Paulista foi contra o ODAX eu já falei o CNPJ do ODAX presencia ao município de São Paulo eu acho que o CNPJ do CSA presencia ao Brasil para levar o jogo para o Flamengo e aí eu cheguei e falei Paulo vamos fazer o seguinte eu posso mandar o jogo na arena do Corinthians na arena do na Lusa no Canadé no campo do Nacional no campo da Javari eu queria fazer o jogo no seu estádio porque o CNPJ ele falou mas será que pode? a federação falou pode e o Paulo Nobre foi eu falei não mas a gente você vai ter que pagar 800 mil e mais outra moeda lá dependendo do público porque a gente tem que levar o CNPJ para o Osasco o homem foi da hora foi bonzinho ele pagou foi bonzinho pagou não foi inversão de mando a gente não tinha uma casa agora a gente tem a casa lá que é o município de Osasco e aí você foi um dos que ah vendeu inversão de mando lógico um absurdo você veio com o Dax agora só joga em Osasco e disputou a final do campeonato paulista aí sim aí foi bem mas precisava fazer como é que você vê esse negócio de venda de mando o Havaí leva jogo para o Flamengo já teve jogo do América depois disso aí você nunca mais viu o Dax jogar fora de Osasco eu espero que no jogo foi jogar em Osasco e contra como é que você vê isso eu vejo isso como o distanciamento que existe hoje das grandes equipes em relação aos menores no campeonato brasileiro da série A a distância está ficando muito grande está sendo uma esse gap que existe principalmente agora o Palmeiras Flamengo do restante dos clubes até o décimo segundo colocado geralmente os doze maiores grandes e depois dos clubes que brigam ainda na manutenção e rebaixamento do campeonato brasileiro acho que essa distância tendência é aumentar e aí nessa dificuldade muito grande os times menores acabam vendendo esse mando até às vezes até um clube que está numa situação financeira ruim delicada acaba fazendo isso em função do aspecto financeiro eu sou totalmente ao contrário disso eu acho que é uma situação que não deveria acontecer eu acho que a gente teria que ter uma competição mais equilibrada na divisão financeira da CBF com os clubes do campeonato brasileiro para que evitassem esse tipo de situação eu acho que para quem realmente é torcedor acaba sofrendo com uma mudança muito grande estão vendendo em função do dinheiro para poder pagar os seus dividendos então quer dizer se existisse uma igualdade domingo que vem Fluminense e Corinthians vai ser em Brasília olha quem vende Fluminense o Fluminense vendeu a Vais CSA o Vasco não vende mais olha os caras que vende por que eles não administram decente vai ser lá para mim vendeu tem que ir para a segunda divisão lógico a dificuldade está justamente na divisão financeira é claro se você tem um equilíbrio maior é claro que quem tem um pouco mais de audiência você tem que ter o seu ganho mas diminuir essa distância isso é verdade mas o elenco custa também mais barato por exemplo hoje jogou não sei nem quanto foi CSA e Chapecoense que eu me desinteressei completamente até por essa atitude CSA CSA com um tempão fora o estado de Alagoas com um tempão fora da divisão especial aí o CSA dá o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians tira de Maceió tira do torcedor hoje jogou CSA e Chapecoense aí é lá ou seja quando você dá um banquete o banquete é fora quando é churrasco de gato é em casa é um desrespeito para o torcedor local sem dúvida um desrespeito absurdo que vai saber quando o CSA vai voltar para a primeira divisão de novo e quando ele vai poder jogar com o Flamengo em casa contra o Corinthians em casa e é um respeito também à questão técnica do campeonato o Corinthians jogou com o Havaí em Florianópolis empatou 1x1 é diferente de jogar em Brasília Flamengo e Havaí nós vimos aí 3x0 para o Flamengo o jogo ser mando do Havaí só tinha torcedor do Flamengo mas eles sabiam disso eles venderam o jogo e isso mexe com a questão técnica do campeonato talvez o Flamengo vencesse o Havaí também jogando em Florianópolis mas o grau de dificuldade é outro teoricamente seria maior fala Bruno eu vou te dar um pitaco aqui duas coisas importantes a primeira realmente isso esbarra na divisão de receita do campeonato se esbarra sem dúvida nenhuma tem outro aspecto muito perigoso que eu vou dizer aqui pode achar que é tudo bem eu acho que essa ascensão de Palmeiras e Flamengo pagando salários de mais de um milhão de reais para jogadores está certo que tem receita para isso mas o que vai acontecer no futebol brasileiro eu estou projetando isso para frente os clubes vão ter que subir o seu nível de salário para poder pelo menos chegar perto não tem receita vão ter mais gastos do que receita então tem um aspecto perigoso aí ou se equilibra um pouco mais pelo menos do lado da televisão de coisas do tipo ou o futebol brasileiro vai começar a ter problema quanto a mando de jogo eu acho que tem que ser em casa eu estou terminando meu trabalho na Chape agora porque eu planejei a Chape para os próximos três anos terminei agora entreguei lá o planejamento para eles foi por animidade dentro do conselho não aceitar vender o mano de jogo perfeito e a Chape está com problemas financeiros está com problemas financeiros essa dignidade então não aceitou unanimidade precisando de dinheiro olha que o dinheiro é alto para esses dois jogos altíssimo para a Chape quebraria um super galho agora veja até a empresa que vende que compra esses jogos já teve problema já teve rolo com receita federal sabe Miller o que você pensa disso eu lembro que quando você jogava o Sininho botava até cone de referência no Morumbi fazia toda a diferença jogar em casa sem dúvida nenhuma você joga dentro da sua casa você conhece todos os atalhos do campo você está numa atmosfera positiva dentro da sua casa então acredito que infelizmente a gente vê e no segundo turno Havaí com certeza vai vender o mando de novo no regulamento pode ter seis jogos cinco jogos exatamente então eu acho que eu não gosto disso acho que o time tem jogado na sua cidade também estou a favor disso mas infelizmente as leis da bola não existem esse ponto é campeonato por pontos corridos turno e retorno é tão imoral que o jogo encarrega no regulamento não pode trocar não tem competência não se estabeleça agora Flavito eu gostaria de ter a lei lá no Morumbi eu gostaria de tê-la lá no Morumbi com esse dinheiro todo o que que não quer um patrocínio desse agora tem uma lei da bola né Vumpeta Galo que manda quem paga a conta ela não quer ser presidente de Palmeiras ela não participa o Bruno Hora acabou de falar ela participa de outras coisas do clube se ela participa vai colocar o dinheiro vai virar as costas mas aí tem um outro lado também que a gente tem que resgatar lembra quando o Fluminense também tinha aquela parceria lá com a Unimed ganhou dois saiu e o que que aconteceu eu acho importante como é que fica o clube eu sou super a favor da futebol empresa muito 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 a Leila vai contra o Palmeiras meu aplauso de pé de pé a saída do futebol brasileiro é essa é única olha gente eu tô falando faz tempo que não vai acontecer pode anotar você acredita no final do congresso o Bragantino vai virar um time grande mas assim rápido já praticamente subiu da série B vai chegar na série A vai chegar estruturado vai deitar e rolar rapidinho vai passar esses times aí que tem história maravilhosa mas que ficam caindo toda hora Vasco Botafogo tô falando sério Vasco Botafogo Fluminense a portuguesa desapareceu não existe mais e o nome que a portuguesa tinha outro dia outro dia esses times do interior vão sumir todos não perdoa a Ponte Preta até hoje por ter perdido a oportunidade de ser Red Bull Red Bull entra pra ganhar e ele é uma empresa ele tem uma responsabilidade o Bruno trabalha muito isso tem como fugir de um aspecto desse? não tem não tem inclusive nesse planejamento que eu tô fazendo pra Chapa eu sugeri que se transforme em empresa porque principalmente pros clubes de médio ou um pouco mais acima de médio pra baixo não tem outra saída não tem outra saída o investidor o investidor inclusive ele precisa ter a segurança de que ele tá investindo numa empresa pra poder ter a segurança jurídica até de que ele tá pondo dinheiro ali e a outra coisa se ele investe numa empresa ele tem o direito da gestão então ele só vai colocar profissionais trabalhando e profissionais bons porque ele não vai pôr dinheiro pra perder dinheiro ele não vai pôr qualquer um gerindo imagina Bruno uma empresa internacional vou dar o exemplo do Palmeiras com o exemplo lá em cima já que a gente tem aí o Palmeiras no nível alto com o Paulo Nobre no nível alto com a Crefisa mas a pessoa vem e o Paulo Nobre tá lá ele vai e investe bota uma grana alta aí ali há dois anos ele volta o Paulo Nobre não está mais lá não faz parte mais da vida do clube e tá uma outra por acaso uma empresa né importante e tal mas poderia não estar poderia ter vai uma outra pessoa vencida de fazer um rolo total não sei o que é muito complicado isso então é importante que o dono seja responsável por tudo aquilo mas o Flávio o único problema aí que acontece hoje é que a Crefisa dá o suporte pro Palmeiras e o Palmeiras não consegue ganhar títulos como todo mundo achava que poderia ganhar por exemplo esse ano já caiu fora de três competições o Paulistinha né que eles chamam de Paulistinha mas pro Coitas foi o tricampeonato paulista a Copa do Brasil e a Libertadores quer dizer o Felipão caiu porque não conseguiu ganhar a Libertadores só uma doideira porque ninguém vai ganhar tudo mas é que tá mas por que não quando se investe se há investimento não mas se há investimento que nem na época do Bruno a Libertadores era fundamental e ele conseguiu ganhar a Libertadores eu acho que isso aí tem alguma coisa errada no planejamento e na execução eu não sou gestor nem tenho essa pretensão mal diminuiço direito a minha vida né sei lá né agora aqui isso aí tá meio esquisito tá mas na época Chico na época é diferente a década de 90 Bruno não sabe disso ainda tinha grandes jogadores ainda tinha jogadores gênios ainda craques de bola entendeu atualmente nós temos jogadores medianos aqui no Brasil ganhando um milhão haja vista aí o Palmeiras aí o Palmeiras aí com 200 jogadores de contratação pagando fortuna pra jogador mais ou menos pagando fortuna pra jogador o problema é esse o Lucas Lima o Lucas Lima mostra o salário do Brasil e nem fica no banco do Palmeiras mesmo quem é melhor por exemplo do atual Palmeiras com aquele Palmeiras de 96 não tem comparação o Galo e como é que é isso o técnico ganhar menos que o jogador isso eu acho que deve ser um pepino pro treinador também né é com essas grandes equipes não acontecia isso em time grande é complicado essas grandes equipes aí é realmente a relação acaba pode ficar ruim infelizmente o dinheiro hoje é um é uma situação de poder e o atleta sente hoje que ele virou uma pessoa jurídica mesmo e cada vez mais tem mais força sobre o momento que ele tá sobre o contrato enfim é uma situação pra ser administrada o treinador é respeitado pelo jogador? eu acho que o treinador hoje ele tá na terceira ou quarto nível de respeito dos atletas hoje o atleta respeita primeiro o seu representante em primeiro lugar depois efetivamente ele respeita o seu assessor de imprensa que cuida das suas redes sociais e depois exatamente depois ele ouve ele ouve o gestor de futebol do clube e efetivamente a voz do treinador passa a ser a quarta ou talvez a quinta então como é que é primeiro o empresário primeiro o agente depois o assessor de imprensa assessor de imprensa que engraçado sabe por que? hoje a rede social tomou conta não tem nenhum atleta que não tenha uma vida muito intensa na rede social mas a rede social dos atletas aqui no Brasil é ridícula o quinto goleiro reserva da Roma tem muito mais muito mais rede social do que o Dudu que o ano passado era o jogador mais importante do Brasil mas isso é o que a gente vê nos clubes Flávio a verdade é essa e aí então segundo o assessor de imprensa depois quem é o gestor do clube é o gestor de futebol do clube que é efetivamente o cara que tem força pra tratar com o representante do atleta né e aí é o treinador e questionar o treinador que eventualmente não agrada esse atleta é uma inversão total de valores totalmente todo mundo sonha com um milhão ninguém fala assim eu quero ganhar dez milhões os caras com dois meses já tem esse um milhão é isso aí eu jogava bola pra juntar um milhão eu tinha que jogar um ano e meio e sem a família incomodar eu não tenho nada contra desde que dê retorno o Bruno retorna mas é claro o Flávio o Flávio o Milher citou o Lucas Lima aqui eu queria lembrar o pessoal de casa que quando na época de Santos o Grêmio ofereceu o Everton Cebolinha e o Arthur que hoje está no Barcelona pelo Lucas Lima verdade eu vi no curiosidade da bola e o Santos não aceitou quem era o presidente eu não lembro a gestão anterior que não aceitou o Arthur que hoje está no Barcelona e o Everton Cebolinha que está na seleção brasileira também ofereceram pro Renato Gaúcho o Tinho e o Ronaldinho Gaúcho tem isso também isso acontece às vezes isso acontece às vezes gente é o seguinte nós temos que ouvir a voz do povo certo Guilherme nós estamos no Tentopes Brasil a gente está do Brasil e está em segundo de São Paulo está na trave daqui a pouco se não fizer primeiro vai levar a camisa do Santos e comigo lá no show do Marcio Franco para entrar lá dentro Marcio Franco Marcio Franco Marcio Franco lá dentro do Camarim Marcio Franco está aí parabéns agora é o seguinte a repercussão da matéria do Paulo que a gente falou está impressionante nós não temos tempo de mostrar de novo hoje mostramos o Gazeta Portil mas a Caixa surpresa onde ele falou tete a tete das pessoas a gente vai mostrar de novo porque o pessoal está pedindo e vocês mandam vocês dirigem o programa então vamos ver novamente para você que não viu para você que viu preste atenção em detalhes detalhes tão pequenos de noite vamos ver de novo a baixa surpresa da Michele Janela com o Paulo Nobre vamos lá programa de formação se não quiser eu faço caixa surpresa hoje com o Paulo Nobre você vai tirar e você faz o que você quiser com essa foto você rasga você fala uma coisa boa uma coisa ruim topa? o cara é corajoso demais fazer o que? vamos lá você mostra para a câmera primeiro Palmeiras meu orgulho minha vida minha alegria de viver sol sol que me ilumina arca respiro o que seria da vida sem o Palmeiras? eu não sei dizer eu acho que foi um dos técnicos mais dedicados um dos melhores técnicos com quem eu trabalhei sem dúvida nenhuma e todo mundo fala que o Kuka é extremamente supersticioso eu acho que com a convivência comigo o Kuka pode ver que eu deixei ele no chinelo arrasou Kuka muito bom próximo envelope simplesmente quem o responsável por eu ter virado palmeirense em 1974 Copa do Mundo eu assistia com 6 anos de idade na minha casa os meus pais os amigos dos meus pais achava o máximo a personalidade do leão e etc e aí eu queria ser o leão jogava a bola rolava que era o leão aí me explicaram que a seleção era formada por os melhores jogadores dos clubes aí eu queria saber que clube que ele jogava Palmeiras e eu falei então eu sou o leão eu sou o Palmeiras o que é? Felipão sem palavras uma pessoa que eu odiava quando eu estava no Grêmio em 95 odiava veio para o Palmeiras e ai se alguém falasse mal do Felipão grande pessoa grande técnico grande motivador e um grande vencedor na vida acho a surpresa eu já vi é o dono de uma quitanda que vende muita banana foi meu braço direito durante quatro anos uma das pessoas talvez ele entra no time das pessoas com quem eu mais me decepcionei na minha vida inteira Maurício Galhotti mas foi um grande eu achei que era um grande amigo meu grande 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 Leila Pereira mais linda mulher André André figuraça 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 eu lembro quando eu eu estava ainda para sair candidato ou não a presidente ele falou você é louco eu falei acho que eu sou louco que nem você e acho que sou mesmo né e a última último envelope MUMUMU Mustapá talvez o político mais hábil com quem eu já tenha convivido aqueles que o amam que acho que ele nunca fez nada errado já fez muita coisa que não foi positiva para o Palmeiras aquele que o odeia que acha que ele só fez porcaria fez muita coisa positiva para o clube também é uma pessoa que marcou a história da política do Palmeiras sem dúvida Obrigada Paulo Nobre arrasou na caixa surpresa valeu pessoal vocês pediram a gente colocou e vocês responderam obrigado o Nadal é que está arrebentando aí não é isso? sim, o Nadal está em primeiro lugar a gente está em segundo ainda na mesa redonda está bombando também o Nadal mas a gente está lá está na cola estamos brigando estamos brigando com o Nadal está bom e o Fantástico? o Fantástico está em terceiro a gente já passou o Fantástico o louco está vendo? olha o que vocês fazem vocês são fantásticos que maravilha Guilherme vamos ver a seleção afinal de contas ele voltou você está com saudade ele voltou foi apenas o melhor em campo uma corrida e um gol ele voltou o futebol brasileiro está de volta vamos ver confesso que o Neymar não jogou bem ele apenas deu uma assistência e fez um gol mas ele não foi tão bem o nome do jogo chama-se Muriel é Muriel não joga no Brasil e daí? mas eu estou falando que o futebol brasileiro não foi bem ele deu uma assistência e fez um gol isso que ele não foi bem bem para a lateral esquerda da seleção brasileira eu já falei Flavio o cara joga na Europa e joga na seleção brasileira e é um peladeiro taticamente falando por isso que eu não sou treinador tem paciência com essas coisas o Miller já pensou o Miller não, o Van Penta foi treinador foi uma desgraça também não, mas eu foi engraçado eu cheguei eu cheguei para a lateral esquerda porque na terceira divisão quarta divisão é é você faz eu cheguei para a lateral esquerda a gente está na quarta divisão chega no fundo não precisa fazer nada só joga essa bola na área porque é quarta divisão o zagueiro vai meter contra não precisa acertar ninguém aí ele está me olhando assim tudo bem Brunson agora eu posso falar? pode se eu soubesse fazer isso eu estaria se eu soubesse fazer isso eu não estaria na quarta divisão vamos, vamos, vamos Guilherme Camargo você tem um monte de presente para dar aí né é, vamos lá vamos lá primeiro eu vou falar a nossa enquete, certo? vamos lá quem termina o primeiro turno na liderança do Brasileirão ganhou o Flamengo com 53% contra 47% bem equilibrada a disputa agora vamos para os presentes primeiro boné do Palmeiras certo? mais a coleção de livros do Futebolíssimos mais o par de ingressos por Moacir Franco vai para Johnny River do Santos certo? nossa produção vai entrar em contato a camisa da seleção brasileira retrô mais o livro do nosso querido Flávio Prado que ganhou foi o Sérgio Amâncio e a camisa do Santos agradecer o presidente do Santos e a Umbro o André mandar um abraço para o André também lá da Umbro foi o Renato Jovino é isso aí esses são os presentes de hoje tem mais um? tem? ficamos em segundo né? só tem se tivesse chegado em primeiro tinha mais presente tá vendo? tá certo quase bateu na trave muito obrigado você pegou esse livro vai pro parto vai jogar em outra mas a semana que vem não tem problema Bruno você tá lançando um curso bem legal né? é a gente tá eu tô fazendo uma uma junto com uma empresa que tá fazendo cursos esportivos presenciais e a distância e o lançamento é agora segunda-feira aqui na Avenida Paulista 1776 vai tá lá o Fernando Diniz o Paulo Alto Rory gente boa lá prestigiando na mesa esse curso meu que é o gestão e negócios do esporte marca começa dia 12 de outubro quem quiser se inscrever é www.federalesportes em português sem o S ponto com ponto BR e a parte de jornalismo e comunicação vai ter um professor muito ruim que é o Flávio mas é meu amigo então eu coloquei aqui governador Bernardinho ou Zé Roberto? eu? eu gosto mais do Zé Roberto gente, Galo é isso, obrigado Galo, muito obrigado pela sua presença aqui viu? uma honra sempre te receber obrigado a você queria te dizer que esse atraso nunca aconteceu na minha vida foi a primeira vez e o primeiro programa peço desculpas e o Galo agora vai voltar a ser treinador ótimo tá novo treinador Paulistão dá o Galo de novo aí um abraço senhores obrigado a vocês pela maravilhosa audiência obrigado Rede Social pela enorme repercussão do Mesa Redonda de hoje um abraço tchau